Olá pessoal, tudo bem? Vocês aí que são pais ou responsáveis de educando com alguma necessidade educacional especial, este recadinho é pra você. Nós do Portal Conexão Escola preparamos atividades complementares diferenciadas para estes educandos, que são aqueles que apresentam deficiências, autismo ou surdez. Estas atividades são organizadas de acordo com as necessidades destes educandos e proporcionam oportunidades de desenvolvimento, além de criar possibilidades de interação com a família, estimular a autonomia, a organização das emoções e ainda incentivar sua experiência com o mundo. Se seu filho é matriculado na rede de ensino comum, além destas atividades específicas, nós gostaríamos de convidá-los a percorrer também as atividades complementares propostas para o seu agrupamento ou série. Estas atividades foram elaboradas com muito carinho, pensando em todos os nossos educandos. Basta que você acesse o conteúdo das atividades clicando no botão da série ou agrupamento que ele é matriculado. Incentive seu filho a participar dessas atividades também e se ele precisar, você pode ajudá-lo sem problemas. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte acredita que educação de qualidade se faz com a participação de todos e por isso, neste momento, não seria diferente, não é mesmo? Então venha conferir o que preparamos para os nossos educandos e para vocês familiares também. Espero vocês. Vamos lá?